Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje nós vamos falar de meias. Pessoal, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, é gratuito, me ajuda muito e ativa o sininho para você poder ter as notificações de quando tem um vídeo novo. E comenta pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostam de vídeos diferentes, eu tenho um monte de coleção bacana, eu posso estar mostrando para vocês várias coisas, várias curiosidades. Todo mundo tem uma coleção estranha, não é mesmo? Eu tenho várias. E uma das coisas super esquisitas que pouquíssimas pessoas ouviram falar é em coleção de meia. Tudo começou muito tempo atrás, aqui em casa a gente tem mania assim de coisas estranhas, minha mãe adora pijama e eu sempre gostei muito de meia. E aí, na verdade, o meu gatilho principal foi quando eu fui morar no Japão e no Japão tinha muita meia diferente. E aí eu não tinha coragem de colocar elas no uso. E aquilo foi se acumulando ao longo dos anos, porque depois disso, toda vez que eu comento com alguém, eu estou com uma meia diferente, as pessoas veem, acham incrível e quando elas acham uma meia diferente, elas acabam me dando. Então, acabou virando uma pequena coleção. Esse daqui é a quantidade de meia que eu tenho colecionável. algumas estão no uso, outras não, outras só estão aqui, mesmo pra mim mostrar pra vocês, que eu ainda não consegui ter coragem. E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas delas. Eu vou começar com meias maiores, meias mais compridas. Eu tenho essa meia aqui, que é muito legal. Ela é uma meia de caveirinha. Ela tá... Ela é em preto, então... Mas dá pra enxergar, né? Ela é uma meia bem compridona, aquelas meias que vêm até o joelho. No Japão, eles usam muito esse tipo de meia. As meninas usam muito sainha curta, com meiona e tal. E eu não resisti, fiquei louca. Achei linda essa meia. Pouquíssimas vezes eu usei. Eu tenho duas dela. Uma eu usei, a outra tá guardada. Então, essa é uma das minhas meias da coleção. Outra é essa daqui, que é muito bonitinha. Ela também é uma meia um pouco mais comprida. Ela tem um dedinho, ó. E ela tem esse animal print, assim, rostinho. Olha que coisa mais linda. Eu adoro essa meia. Eu já usei ela uma única vez. Essa aqui é uma meia do Canadá, que eu ganhei de uma amiga que foi pro Canadá. E ainda falando dessas meias mais compridas, eu tenho essa daqui, que é da Nike. Mas olha que legal, parece uma abelhinha. Eu vi essa meia, eu fiquei enlouquecida com ela. Também comprei no Japão. Essas meias todas, a maioria eu comprei no Japão, tá, gente? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não acha meias tão legais. Essa meia aqui também é uma meia muito legal. Eu morei uma época numa chácara e a gente pintou a parede com umas bolas, assim. Eu tenho obsessão por esse contraste, assim, sabe? De bola, a bola laranja no fundo branco, o fundo branco, ou a bola branca no fundo laranja. Eu tenho até uma capa de edredom com esse... com essa estampa. E agora eu tô pensando em fazer um tapete com essa estampa também. Ainda das meias compridas, eu tenho essa daqui, que eu uso todo Halloween. Se vocês verem fotos minhas de Halloween, vocês vão ver com essa meia. Uma, ela tem essa caveirinha em cima e a outra, ela é só listada. E é dessas meias compridonas também. Eu acho muito legal. Pra compor um look de bruxa, fica perfeito. Essa meia minha, gente, é uma das meias mais velhas que eu tenho, com certeza. É uma meia que minha mãe comprou pro meu irmão e eu acabei pegando pra mim. É uma meia do Patolino. Eu acho que é um... é o personagem mais legal e engraçado. Eu tenho até um Patolino pequenininho aqui. Tadinho, na verdade eu acho que ele é um cara que... incompreendido. Por isso que eu gosto muito dele. Aí eu acho que dessas compridas acabaram. Aí tem essas da Benetton. No Japão, na época que eu tava lá, eu tava muito falando sobre todas as cores da Benetton. E aí tinha uma... uma loja chama Uniqlo. Uniqlo, eu não sei como que... como fala. Tem até hoje essa loja lá no Japão. E ela tinha todas as cores de meia. E aí eu comprei essas quatro cores. Na verdade tinha... tinha uma nuance gigante. Eu comprei essas quatro aqui, que eu achei que são as mais legais. Essas duas estão no uso. Essas duas estão guardadas. Aí vem as meias listadas. Eu não posso ver uma meia de lista que eu compro. Essa meia é uma meia muito antiga. Minha melhor amiga comprou junto comigo. Eu comprei, ela gostou. Ela foi lá e comprou igual. E no fim a dela já acabou faz muito tempo. Um dia eu tava com essa meia e ela falou Não acredito que você ainda tenha essa meia. Sim, Michelle, eu ainda tenho essa meia, amiga. E olha essa meia aqui que linda. Essa daqui também comprei no Japão. Ela é de dedinho. E também é listadinha. Essa daqui tá no uso. Essas duas estão no uso. Aí nós vamos para a categoria Bolinhas. Eu mostrei aquela laranja de bolinha. Além daquela laranja, eu tenho essa daqui, que é roxa e azul. Eu achei uma cor bem contrastante. Eu acho que essa meia eu comprei no 1,99, na Daiso. Essa meia é uma meia que minha mãe comprou pra mim há muito tempo. Eu tenho ela até hoje. É uma meia de bolinha. Ela não tem nada demais. Ela só é uma meia azul de bolinha. E eu amo ela. E essa daqui é uma das recentes que eu comprei. Além dela ser de bolinha, ela tem um gatinho na ponta. Aí dessa de gatinho de bolinha, veio essa outra aqui e uma lisa. Hoje em dia tem umas meias muito legais, né? Toda vez que eu saio, eu tenho que ficar me contendo pra não comprar meias. Essa meia é uma meia, gente. Que ela é antiga pra caramba também. Eu comprei no Avon. Ela tem um gatinho aqui e um gatinho aqui no calcanhar. Ela é muito antiga essa meia. E aí, às vezes, quando a meia começa a ficar muito usada, assim, eu paro de usar ela. Eu guardo ela por um tempo pra ela não acabar. Coisa gente louca, né? Eu sou assim. Eu sou dessa. Tem essa meia aqui, que é linda, que é do Gato Félix. Eu não sei se vocês se lembram, porque o Gato Félix é um desenho muito antigo. Eu amava. Eu acordava seis horas da manhã pra assistir o Gato Félix. E aí, as pessoas me comparam muito com o Gato Félix, porque eu tenho mania de ter bolsa grande. Então, o pessoal tira um pouco de saba de mim, que eu sou o Gato Félix. E, realmente, eu tenho essa coisa da infância, que eu amava o Gato Félix. Quando eu vi essa meia, eu falei, não, eu não posso sair daqui sem essa meia. Eu tenho essa meia dos... Ah, não. Essa aqui é de esporte normal. Essa daqui, ó. É do Snoopy. Olha que coisa mais linda. E aqui tem ele dormindo, ó. Ah, é o contrário. Que bonitinho. Eu acho essa meia uma fofura. Nunca tive coragem de usar. Essa do Gato Félix, eu usei uma vez e guardei. Essa daqui eu nunca tive coragem. Aí, tem essa meia da Betty Boop, que eu amo a Betty Boop. Aí, eu vi... Eu também, toda vez que eu saía de casa, a gente passava em algum lugar, eu via uma meia e eu comprava a meia. Falando de personagens, tem do Cheshire Cat. Que é outro personagem que eu adoro. Tem muitas coisas dele, da Alice. Na verdade, eu não gosto da Alice, tá? Não que eu não goste, eu não tenho nada contra ela. Eu gosto muito do Cheshire Cat. Que é o Gato Cheshire, eu não sei como que fala. Aí, tem essas meinhas que é... Essa daqui tá escrito, deixa-me dormir. Que é muito bonitinha, tipo uma ovelhinha, tá vendo? Aqui. E tem uns coraçõezinhos, olha que coisa linda. Aí, essa daqui é muito legal, porque aqui em cima, no cabelinho dela, tá vendo que ela tem, tipo, umas ruguinhas? Olha que bonitinha. É uma cozinheira japonesa. Eu não lembro o que tá escrito aqui. O, K... Ai, gente, eu não vou lembrar, ler isso aqui. Se alguém, se alguém souber ler, quiser colocar nos comentários, por favor, me ajudem. Ah, essa daqui é da Pantera Cor de Rosa, que eu amo também. Tenho várias coisas da Pantera, inclusive um rabo que tá aqui, ó. Que eu comprei na Disney, comprei o rabo e as orelhinhas dela. Aí, mais uma meinha do Gato Cheshire. Uma dessas meinhas eu ganhei de uma amiga minha lá no Japão, da Elisa. Elisa, até hoje eu tenho a meia, amiga, ainda não usei. Ela sabia que eu amava o Cheshire. Ela fez uma caixinha cor-de-rosa e me deu várias coisas. Eu tenho tudo guardado. Até agenda, inclusive, eu não consegui usar, porque eu acho muito bonitinho. Aí, tem esse outro aqui também, que o cabelinho é o punho da meia. Eu também não sei o que tá escrito aqui na meia. Mas eu achei a meia muito legal, um guitarrista. Aí, tem essa meinha que é de onigiri. Olha que bonitinho os onigiris. E aqui atrás tem também os três onigiris. As meias do Japão, gente, era muito fofinha. Não tinha como não comprar. Não tinha como sair de casa sem comprar uma meinha. Aí, essas meias são bem legais. São coisas do Japão. É aquela meia tipo ninja, que são o dedão e o outro pra pôr. Esse aqui é um tigre. Essa daqui tá no uso. Tem essa daqui, que é do Monte Fuji. Que é muito linda. Também é tipo ninja, com esses dedos assim, ó. Essa não está no uso. Aí, tem essa outra que é um tigre. É um tigre, uma fênix. Sei lá. É um desenho. Eu não sei dizer o que é isso aqui. Não sei se é um pavão. Não, é um dragão, gente. É um dragão. Eu tenho uma outra também, preta, que é o... O carinha do teto de Kabuki. Mas eu não sei aonde tá. Vou procurar. Tem essa daqui, gente, que é a coisa mais linda do mundo. Além dela ser amarela, essa parte é branca. E os dedinhos, gente, são vaquinhas. Olha que coisa mais linda. Aí, eu tenho essa daqui, que é uma meia... Essa é meio comum, até. Tem uma coroa de princesa. Essas meinhas da gente andar em casa, sabe? Eu adoro esse tipo de meia. Acho super gostoso pra ficar em casa. Aí, eu tenho mais uma de onigiri. Que é igual aquela azulzinha, só que essa é laranja. Eu adoro essa meia. É uma das minhas preferidas. Eu comprei essas todas juntos. Essas de... Que tem esse dedo tipo ninja. E... E essa daqui tá no uso. Eu uso ela. Eu gosto muito dela. E aí, pra nossa felicidade, agora no Brasil, eu também acho bastante meias legais. E a gente tava passeando na Renner. E eu comprei essas meias aqui. O meu marido, ele é músico e ele ama os Beatles. E aí, eu achei esta meia lá. Essa daqui. Na verdade, a primeira que eu vi foi essa daqui. Eu fiquei enlouquecida. Eu falei, gente, eu não posso sair daqui sem essa meia. E aí, pro meu filho, eu comprei essa daqui. Que é um hambúrguer, uma batata. E pra mim, eu comprei essa de hambúrguer. As meias... A meia do André, ela estava na promoção. De R$19,90 saiu por R$12,90. A meia do Dila saiu por R$19,90. E a meia, pra mim, saiu R$9,90. Apesar de não ser tão baratinho que nem era no Japão. No Japão, qualquer lugar que você fosse, você achava as meias baratinhas. Até no R$1,99 tinha meias legais e baratinhas. Mas, né, pelo menos a gente acha alguma coisa diferente. Eu vi que a Renner tá com bastante coisas diferentes. Eu tenho visto meias diferentes, assim, na C&A, nesses grandes magazines. Então, isso é muito bacana. Bom, pessoal. Esse foi o meu vídeo mostrando a minha coleção de meias. Se você tem uma coleção bizarra, comenta aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, de coisas estranhas, comenta que eu faço mais vídeos pra vocês, ok? Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo até agora. Até a próxima. E beijo!